Beleza, pessoal? Meu nome é Euski Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Ok, pessoal. Então hoje estou com esse notebook da marca HP. Problema relacionado a UEFI. Então aqui é o seguinte. Eu peguei esse notebook com o HD danificado, ou seja, tinha que trocar o HD. Porque precisava, depois de colocar o novo HD no lugar, ou um SSD, fazer a formatação do computador. Ou seja, instalar o sistema operacional desejado. No caso, o da moda, o novo, o Windows 10. Então eu ficava recebendo aí essas telas pretas quando eu fazia o boot. Então eu fazia o boot, pendrive certinho, já tinha testado o pendrive em outras máquinas e não liberava de forma alguma. Eu não conseguia chegar na tela de instalação do Windows. Então eu sabia que o problema não era no pendrive, ok? Era alguma coisa relacionada à configuração lá na BIOS. Alguma coisa que não estava deixando liberar a UEFI. Bom, então é o seguinte. Eu vou mostrar a vocês o que é que eu fiz para conseguir liberar esse bloqueio de UEFI nesse notebook. E poder fazer a formatação e estar como está agora. Tá certo? Então é o seguinte. Eu precisei fazer dois processos. O processo número um foi entrar na BIOS e fazer uma liberação da UEFI. Mas somente isso não deu certo. Eu tive que fazer um outro pendrive botável. No caso, usando o mesmo pendrive, né? Tive que formatar ele e fazer o boot de novo com outras instruções. Coisa que eu também vou mostrar a vocês nesse vídeo, tá? Então vamos logo aqui para a parte do notebook. Você vai reiniciar o notebook. Se você não tem mais acesso ao Windows, não tem problema. Você só desliga e liga ele aí de forma assim mais forçada, tá? Aí quando ele religar, você vai apertar F10, né? Para entrar na BIOS. Deixa eu ler aí. Opa! F10. É aqui. Calma. F10, tá? Pronto. Cheguei aqui na BIOS. Beleza? Ok. Bom, então é o seguinte. Entrei na BIOS. Agora eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou desativar a UEFI. Beleza? Então para isso eu vou o quê? Eu vou navegando com as teclas direcionais, usando também o Enter ou o Esc, quando se fizer necessário, né? Conforme está instruído aqui, tá? Eu vou navegar até esse menu aqui, System Configuration. Tá? Em System Configuration, eu vou descer aqui até a tecla Boot Options. Bom, então aqui no menu Boot Options, eu vou entrar apertando Enter, ok? E agora eu vou ativar essas duas opções que estão desativadas, tá? Primeiro a Legalice. Legalice, suporte, enable. E agora, ó, em Internal Network Adapter Boot, enabled também. Beleza? Então, ó, está habilitado. Se aparecer para você digitar algum código, você digita, certo? Bom, então beleza. Outra coisa que eu vou orientar vocês a fazerem, né? É a colocar, ó, aqui já direto no Boot com o HD do Notebook. Então, ó, deixa aí nas duas a opção, ó, Notebook e HD Drive e OS Boot Manage, né? Beleza, pode deixar assim, certo? Aí você pode vir aqui no Exit e salvar e sair. Você não vai mais precisar voltar na BIOS, beleza? Porque no caso, você vai fazer o Boot, você vai selecionar o Boot pelo Pendrive, tá? É apertando F9 a partir de então, né? Então vamos lá, olha só. Vou salvar aqui essa configuração. Yes. Beleza, então agora eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo. Nós vamos lá para o computador, onde eu vou preparar o Pendrive, tá certo? Quando o Notebook iniciar de novo, beleza, é só você desligar ele e só voltar a mexer com ele quando, né, você tiver com o Pendrive pronto. Vamos lá. Bom, pessoal, então é o seguinte. Eu estou aqui na frente do computador para fazermos o processo necessário aí para fazer a formatação do Notebook HP. E o grande truque, como eu estava dizendo a vocês, está lá também no Notebook, mas também está aqui, ó, no Boot do Pendrive. Então vou mostrar a vocês o que vocês precisam fazer para que realmente dê certo, tá? Essa questão desse Boot aí para que vocês finalmente consigam instalar o Windows no Notebook. Então, olha só, está aqui o Pendrive, beleza? Eu vou conectar o Pendrive aí no PC que eu vou utilizar nesse processo. Lembrando que tem que ser um PC funcional, tá? Porque nós vamos criar um botável agora, exatamente neste momento, tá? Então, veja bem, vocês vão entrar aí no Google e vão baixar esse programinha aqui chamado Rufus, certo? Então é só digitar esse nome no Google, não tem segredo. Eu vou mostrar aqui bem rapidão, tá? Olha só, Rufus. Rufus para... Não, vai nessa primeira opção que é o link oficial. Pronto, então é esse mesmo aqui, tá vendo? Olha só. Aperta aqui no Download, vai baixar, tá? O que vai baixar vai ser igual a isso aqui. Então, coloco sim. Aí agora eu vou fazer o seguinte. No caso, eu já tenho aqui a imagem do Windows que eu quero instalar. No meu caso vai ser o 10, tá ali o 10, olha só. Então, eu vou escolher aqui o Pendrive, onde eu vou instalar a imagem, tá? Então, será nesse Pendrive de 32 GB, certo? Lembrando que pode ser um Pendrive menor, né? Vou selecionar agora aqui a imagem do sistema operacional. Então, ela está aqui em área de trabalho, vídeo, Windows 10, tal, 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 tal. Dois toques, né? Aqui, nessas opções, olha só. Vou deixar aqui em instalação padrão do Windows, tá? E aqui em esquema de partições, certo? O truque está aqui. Esquema de partição, tá? Vocês vão deixar em GPT, ok? Se vier MBR, não, aperte e coloque em GPT, tá? Que é para instalar com esse tipo aqui de sistema, UEFI, tá? Pronto. Então, no mais aqui você não precisa mexer em nada. E agora você vai dar só o iniciar, depois o OK. Pronto. Quando ele fizer todos esses processos, certo? Aí teremos o Pendrive da seguinte forma. Olha só, isso aqui tudo é o Pendrive, ó. Essa Isolabel com o Windows do meu desejo. E essa UF-NTFS. Então, confira se o Pendrive ficou assim. Se tiver ficado, beleza. Podemos ir lá para a parte do notebook, tá certo? Esse notebook, esses notes da HP, principalmente esse modelo aí em específico, eles não aceitam pendrive que não sejam feitos dessa forma, tá? O seu boot tem que ser exatamente assim, senão não vai funcionar, beleza? Então, agora vamos ver como é o restante do procedimento lá no notebook, tá? Então, vou tirar aqui o meu pendrive com segurança. E agora eu vou para o note que eu quero fazer a formatação, beleza? Então, vamos lá. Pronto, beleza. Olha só, feito o processo no computador, tá? Vocês vão trazer o pendrive aqui para o notebook de vocês, tá? E vocês vão conectar na porta USB 2.0, ok? Que no caso, geralmente é a desse outro lado. Tem que olhar aí qual é a 2.0 no notebook de vocês, certo? No meu caso, é a que está ali sozinha daquele outro lado, beleza? Se você botar na 3.0, não vai funcionar. Isso também acontece. Então, vamos lá. Vou ligar aqui a energia. Vou ligar o notebook. Quando ele ligar, eu vou apertar F9 agora, que é para eu selecionar o boot com o pendrive, tá? Já foi feita aquelas configurações na BIOS e tal, então agora eu vou entrar com o pendrive. Bom, então, beleza. Já estou na tela de boot, eu vou observar agora o nome do pendrive, tá? Então, o meu pendrive é esse Vendor Co-Productions, tá? Então, eu vou tentar entrar nas duas opções para ver a que vai iniciar. Geralmente, eu vou logo nessa UFI, porque no caso, já está pronto aí para um boot, supostamente UFI, né? Então, já entrar direto aí na UFI, que provavelmente vai ser a melhor opção, vai ser a que vai funcionar. Então, deixa eu só regular aqui a câmera. Então, beleza. Só marcar aqui com o realce e dar o Enter. Olha só, já deu até o logo da HP. Já, já o Windows carrega e nós vamos conseguir fazer a instalação agora, normalmente, do Windows 10. Provavelmente, se você vai colocar o notebook no Windows 7, talvez a outra opção seria a que mais funcionaria, tá? Pronto, beleza, pessoal. Então, olha só, deu certo, né? Agora, conseguimos chegar na tela de instalação do Windows. Não tem nada de diferente agora a fazer, tá? Você pode fazer o procedimento que você faz aí, normalmente, no seu dia a dia, tá? Nas suas formatações, né? Avançar, avançar, apaga todas as partições do HD interno do notebook. Eu gosto de trabalhar dessa forma. E daí, se você quiser criar aquela outra partição, onde você coloca os arquivos do cliente, você cria. Se não, beleza, cria só, apaga todas as partições e já manda instalar o Windows nessa partição única que você criou, tá certo? Então, muito obrigado aí por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Boa sorte pra vocês. Pode ter certeza que vocês vão agora conseguir resolver o problema, né? Passei um sufoco aqui pensando que a máquina já não funcionaria mais, mas, como vocês podem ver, deu tudo certo, né? E depois da formatação, ele vai funcionar direitinho, tá? Então, boa sorte e até o próximo vídeo. Deixe o like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau. Tchau.